Miguel, de regresso às competições, quais são os objetivos para esta prova? Para já é bastante satisfeito estarmos aqui novamente na mítica Baja Porto Alegre. O objetivo é rodar, fazer quilómetros. Foi um ano, éramos para ter feito a Baja BPA-CP no início do ano, acabou por não acontecer. Depois acabámos de poder fazer esta prova aqui, basicamente é rodar, apanhar o ritmo, obviamente tentar andar o melhor possível, casa cheia, é um espetáculo, vai ser ótimo para o público, ótimo para a prova, portanto muito satisfeito estar aqui à partida, mas o objetivo é fazer quilómetros.